Música Fala galera, bem vindo ao nosso canal da Telecélula Nesse vídeo nós vamos mostrar um novo produto lançado pela Telecélula Que é o testador de RF Basicamente, esse produto efetuará um teste para saber a potência do sinal emitido pelo seu telefone ou smartphone Identificando assim se ele está emitindo o sinal corretamente Bom, a utilização do produto é bem simples Como podemos observar, ele possui uma chave power em sua lateral E na outra lateral possui a entrada do carregador Ao ligar a tecla power, podemos observar que na barra de LED acenderá o primeiro LED Indicando que ele está ligado Ele possui uma bateria interna, podendo utilizá-lo assim, sem necessariamente estar conectado ao carregador Para utilizá-lo, será necessário que sua bateria esteja com a carga completa Certifique-se que o mesmo está carregado Efetuaremos um pequeno teste Utilizando este aparelho Como podemos observar, o modo avião está ativado Ou seja, o aparelho não está emitindo nenhum sinal Posicione o seu aparelho sobre o testador de RF Vamos então desligar o modo avião E no mesmo momento, poderemos observar que o testador de RF Identificou a emissão de sinal Através da barra de LEDs Para testar este sinal, poderemos também efetuar uma chamada Você verá que a barra de LEDs também subirá Enquanto ele efetua a chamada Sempre que efetuar uma chamada Ou efetuar alguma comunicação com o serviço 3G ou 4G O nosso testador de RF Identificará o sinal através da barra de LEDs Ok, bom galera Essa foi uma pequena demonstração do nosso testador de RF Se você gostou do produto Você poderá encontrá-lo em nossa loja Deixaremos um link aqui embaixo na descrição do vídeo E se você gostou do vídeo Clique em gostei Deixe também um comentário aqui embaixo Será um prazer respondê-lo Música 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 Música